O Henrique Patucou O Henrique Patucou O Guacatuquei De DJ Henrique de Ferraria O Guacatuquei O Guacatuquei A nova vinha vem me chamando e acha que eu não avistei A nova vinha chamou o Henrique e acha que eu não avistei O Henrique Patucou Que eu já cato o c...